Olá, eu sou Cris Amarante, arqueóloga, e o nosso tema de hoje é maquetes de embarcações. Hoje você aqui pela Arqueologia Alternativa acompanha a nossa visita à Fundação Mar aqui em São Sebastião, no litoral do estado de São Paulo, e você vai conhecer um pouquinho sobre as maquetes de embarcações expostas nesse lugar. O Silvio de Ângeles vai nos dar algumas explicações. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, clica lá no sininho, já vai dando o seu gostei e acompanha a gente aí no vídeo. A Fundação Mar aqui em São Sebastião tem uma coleção de maquetes de embarcações. Algumas embarcações são ligadas a maquetes aqui da região de São Sebastião e Ilha Bela, no litoral do estado de São Paulo, aqui no Brasil, e outras contam um pouco da história do desenvolvimento da navegação e das embarcações ao longo do tempo, desde as mais primitivas até chegar nos dias atuais. Então, conta um pouquinho, Silvio, para a gente de como vocês montaram essa expostão e sobre as pessoas dos Arterdãs que fizeram as embarcações. Esse setor, eu vou mostrar um pouquinho a evolução da embarcação, desde os maquetes primitivos, quando ele atravessava até através de troncos, um rio, um córrego, ou a fazer uma jangada, quando fizer atravessar o mar, e vai evoluindo o barco de papeira, conforme o período, os vikens, os barcos romanos, toda a caravela para as grandes navegações, o próprio caleão traz um estilo mais sofisticado de embarcação, de carga e de mobilização militar. Depois, já fechando assim, a partir de 1700, quando começa o período de máquinas de vapor, eles ainda estão usando vela e vapor de alguns tipos de embarcações, e até chegaram o famoso Terico do Mundo, que é um barco a vapor totalmente dito. Então, a ideia nossa aqui, o objetivo é mostrar a evolução, contando a história de onde essas embarcações tiveram o trabalho principal dentro do país, ou o próprio mar territorial, dentro do volta, começaram a fazer essas navegações. Agora, algumas maquetes, elas foram feitas por artesãos, aqui de São Sebastião e de Ilha Bela. Como é esse processo? É você que manda fotos para eles? Tem a pesquisa? Como que é o processo deles, tipo, a ver as maquetes? Sim, nós temos aqui duas pessoas que o Terico Cariá vai fazer as maquetes, uma do Simeão, da Maria Léa, e outra pessoa de São Paulo, o Ernesto, que faz maquetes há muitos anos para nós. Então, ele consegue, através de uma foto, um desenho, um trabalho, assim, mais específico, e consegue mostrar, ou tentar chegar o mais próximo possível. É claro, tem umas imaginações mais modernas, onde se brinca, tem a planta, o navio, e você consegue ter um trabalho mais sofisticado. Uma questão também do recurso nosso, o artesão, a gente prefere dar um trabalho aqui para o pessoal, e ele consegue ter um nível desse movimento, principalmente o Simeão, que a vida inteira trabalhou com marcações, então, alguns detalhes que a foto, o desenho, não mostram, ele tem aquela ficando de saber para que seria aquele equipamento, se próximo àquele equipamento teria que ter um outro equipamento, ele consegue formar isso e dar uma visão geral para montar essa maquete. Para quem estuda arqueologia subaquática, arqueologia náutica, arqueologia de ambientes aquáticos, isso das maquetes é um recurso muito importante, porque os desenhos, as plantas e as embarcações são muito recentes. Então, até o século passado, as pessoas falavam a embarcação e os mais velhos ensinavam os mais novos como isso era feito, elas fazem segredos. Então, quando a gente descobre um naufrágio anterior ao período do século XX, tem que fazer toda a planta, tudo de novo, como se fosse a primeira vez, e para tentar descobrir como que era o naufrágio inteiro, o navio inteiro. Então, o recurso da embarcação é bastante importante para o estilo da área. Nós temos também a disposição as ferramentas que eram usadas, desde o Rodaça Canoa, os caixados local, como também muitas também eram usadas no naufrágio para fazer esse tipo de embarcação, para poder dar acabamentos internos, são ferramentas manuais e vizinhos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido muito com ele. Coloca aí nos seus comentários se você já conheceu a Fundação Mário e São Sebastião, já visitou, o que você achou desse espaço? Tem vontade de vir aqui? Você sabia tudo isso sobre as maquetes? Conhece alguém que constrói maquetes de embarcação? Espero que você tenha gostado. Faz aí sua inscrição, já dá o seu joinha, seu like, clica lá no sininho, nos acompanha nas nossas redes sociais, no Instagram Arqueo Alternativa e no Facebook na página Cris Amarante Arqueologia Alternativa. E até a próxima!